Tem umas perguntas aqui, de quem seu marido mais gosta? De você ou da coleção? Da coleção. Acho que se a casa estiver pegando fogo, ele me deixa aqui e leva a coleção dele. Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Depois de muita insistência, enfim, eu consegui convencer a minha esposa a participar desse vídeo aqui. Mas antes, por favor. Prazer, gente. Meu nome é Franciele. A voz tá meio afanha. Os riniteiros aí vão entender, né? Pessoal, eu criei um post aqui na aba Comunidade pedindo pra vocês mandarem perguntas pra minha esposa responder. Muitas pessoas já pediram a participação dela aqui no canal e eu consegui convencê-la, né? Mas antes, eu até comentei lá que ela não gosta de quadrinhos. E muitas pessoas comentam como que é a nossa relação, porque eu sou um fanático por quadrinhos e a minha esposa não gosta. Diga por que você não curte quadrinhos? Na verdade, não é nem questão de não curtir quadrinhos. Eu não cresci nesse mundo, não tive nada do tipo, experiência, tudo bem que ele também não, né? Cresceu já gostando da coisa. Não tenho nada contra. Porém, eu sou uma pessoa, né? Até me julguem, mas eu não gosto de ler. Então, cada um, cada um, né? Pessoal, são mais de 60 perguntas aqui. Não vai dar pra fazer todas as perguntas. Mas, quem sabe a gente pode fazer uma parte 2, uma parte 3. Bom, aqui a primeira pergunta, na verdade, não é uma pergunta pra ela, né? A Daniela Brito, como colecionar quadrinhos e manter o casamento? Normal, pessoal. Não muda nada. Não muda nada, né? O Alexandre perguntou aqui, ó. Fica com ciúmes dele lendo HQ ao invés de estar vendo filme juntos? Porque a minha esposa fica. Na verdade, não tanto. Porque a gente sabe diferenciar bem os horários. Como ele é professor, hoje ele tá com um horário um pouco mais maleável que o meu. Então, tá tudo normal, tudo tranquilo. Não tenho o que reclamar, não. Bom, aqui o THG comentou. Durante o começo do relacionamento, por quanto tempo você fingiu gostar de quadrinhos? Na verdade, eu nunca escondi. Eu nunca gostei. E tem até umas outras perguntas, não vou muito mais a fundo. Porque eu vi aqui que tem outras perguntas. Se eu já tentei ler alguma coisa. Mas, nunca fingi. Tentei, mas nunca fingi. Mas no começo do nosso relacionamento, eu ia muito em eventos. E como a gente tava começando, eu levava muito ela. No começo ela até gostava. Mas depois ela foi meio que desgostando. É o seguinte, pra uma pessoa que não tá acostumada com esse mundo de quadrinhos, HQs e tudo mais, você vai num evento, você fica um pouco e é legal. Mas a pessoa aqui, ó, horas e horas numa arara só, procurando tudo. Então aí pra mim já não dá. Já, até tentei. Vocês já brigaram por causa de assuntos relacionados à coleção de quadrinhos? Uma pergunta do Rodrigo. Não, eu acho que não. Já? Já. Quando? Logo no começo do relacionamento, é que eu vi que tem outras perguntas do tipo também. Ah, vamos num restaurante? Ah, não tem dinheiro. Por que será que não tem dinheiro, né? Por que será que não tem dinheiro? Não, mas também não era assim, né, galera? Ah, era assim, sim. O Bruno Salema, o Bruno Salema é meu amigo. Quando se mudaram, já tinham decidido que o outro quarto, no caso esse, seria só pra isso? Na verdade, sim. Desde quando a gente tava falando de casar e tudo mais, a gente já tinha a casa, né, já tava pronta a casa. Então a gente sempre falou dele fazer o cantinho dele aqui. Então isso nunca foi um problema, não. Na verdade, pessoal, sempre foi meu sonho ter uma gibiteca, um espaço onde eu colocasse os meus quadrinhos, tivesse espaço bacana pra leitura. O Ednandes Marcelo perguntou, não gosta de quadrinhos, mas o que achou das histórias em quadrinhos do seu marido? Pra quem não sabe, eu desenho quadrinhos, né? Eu venho fazendo uma história. O que você acha? Ah, gente, eu acho que assim, a partir do momento que seu marido, sua esposa tá fazendo alguma coisa, você tem que ser a maior fã dele, né? Então eu acho maravilhoso os desenhos que ele faz, super fã e super apoio. Eu acho que seria uma das histórias que eu leria, talvez. Mas ainda não concluí, tá, pessoal? Lucas Gonçalves, o que você aconselharia uma garota que acabou de conhecer alguém que coleciona quadrinhos? Gente, seja você mesma. Você não vai mudar a outra pessoa e você não tem que mudar pela pessoa. A partir do momento que você conheceu alguém que goste de alguma coisa e você não, comece a respeitá-la. Eu acho que isso é uma coisa super normal. A partir disso daí, sua vida vai fluir. Tinha uma pergunta aqui, pessoal, que eu não tô achando, mas... A pergunta foi basicamente isso. Eu já tentei fazê-la ler quadrinhos e gostar de quadrinhos, assim, entre aspas. Na verdade, eu já tentei apresentar algumas histórias, assim, pra ela, mas ela não gosta, não tem jeito. Eu até tentei, é Death Note, né? Death Note, Death Note. Eu tentei ler, achei muito legal, até li umas partes, mas eu não sou aquela pessoa que fica fissurada por isso. Ele pega um quadrinho, um livro, às vezes ele lê o livro num dia só. E eu não. Na verdade, no começo do nosso relacionamento, ela falou que curtia Death Note. Então, eu emprestei uma graça pra ela, mas o mangá ficou... Eu vou fazer que eu curtia. Curtia. Ficou dias e dias lá na casa dela e ela acho que nem leu nenhum capítulo, eu acho. A gente, pra conquistar, a gente faz umas loucuras. E isso que eu falei, eu não menti que eu gostava de quadrinhos, não lembrava disso. O Juan Santos, ele não fez uma pergunta, mas sim uma afirmação. Eu acho que ela tem ciúmes dos seus quadrinhos. Não tem. Ele fica muito tempo aqui no quartinho dele, mas não tem um respeito. Ah, o Mr. Souza, ele fez uma pergunta até que interessante aqui, ó. Ela já deu alguma chance para os quadrinhos? No caso, ela já respondeu que não gosta, né? Você já tentou apresentar pra ela alguma obra de drama ou romance? Foi o que eu falei, né? Já tentei apresentar algumas histórias pra ela, mas ela... Ela já leu uma Graphic MSP do Chico Bento, lembra? Ah, não. Mas isso daí, tudo bem. Tipo, o gibi, essas coisas. Isso fez parte da infância de todo mundo, né? Então, é meio relativo essas historinhas assim, a gente lê. Ah, que eu achei a pergunta, ó. A coleção G, que ele falou. Ela já tentou ler algum quadrinho? Qual? Foi basicamente isso que eu tava procurando. O Vitor Leitell perguntou. O que você pensa sobre algumas mulheres que pressionam seus maridos quando casam a se desfazer de seus quadrinhos? Isso foi o que eu falei na outra pergunta, né? Eu acho que você tem que respeitar a opinião do outro. A partir do momento que você casou com a pessoa, sabendo que ela gosta disso, você tem que respeitar. Jamais, gente. Pressionar marido pra desfazer. Não é um sonho, é uma coleção. Não. Sou totalmente contra, na verdade. Esses dias eu vi uma matéria de um rapaz que vendeu a coleção dele por conta da namorada. Depois ela separou dele. Ah, tá vendo? Não façam isso. A pessoa, ela te apoia naquilo que você gosta, naquilo que você é, se ela gosta de você. Então não façam isso. O Drizzer perguntou. Você fica chateada, bolada, irritada com a grana que ele gasta com quadrinhos? Já fiquei. Já fiquei no começo do namoro, não entendia muito bem. Depois que a gente casa, a gente vê que... Não, nada a ver, não. Ele não deixa de arcar com as obrigações dele por conta dos quadrinhos, não. Eu também não gasto tudo isso com quadrinhos, né? No começo gastava muito. Agora deve estar mais controlado. Loja Nível 5 perguntou. Gostaria de saber se ela sente raiva ou ranço quando chega as novas caixas de quadrinhos. Ela acha que é investimento desnecessário? Na verdade que ele nem deixa chegar as caixas aqui. Chega na mãe dele, né? Já chega tudo na casa da mãe dele. Mas não, não tenho ranço, tenho raiva, não tem nada, gente. Foi o que eu já falei. É uma opinião dele, é uma coisa que ele gosta e eu não vou obrigar ele a parar com isso. Na verdade, as caixas... Na verdade, todas as minhas encomendas chegam na casa dos meus pais porque sempre tem gente lá. O Fradson06, eu acho que ele participou do vídeo anterior, perguntou se ela curte animes. Então, mesmo eu sendo a louca fissurada pela cultura e culinária japonesa, eu não sou uma das mais fãs nem de quadrinhos, nem de anime, nem de nada. Respeito a todos que gostam. Assisti, quando eu era bem criança, né? Cavaleiros dos Zodíacos. Comecei a assistir... Zodíacos. Zodíacos, Zodíacos. Naruto também é anime, né? É. Naruto, mas nada que eu me apaixone, que eu fique fissurada por assistir, não. O Romanku Chin, eu acho que é assim que se pronuncia, ele perguntou... O egípcio já deixou de levar em algum restaurante por falta de dinheiro ou pelo cartão estourado? Já. No começo do namoro, várias vezes, aí eu ficava brava por ele colecionar. Porque pro mangá, pro anime, nunca faltava dinheiro, mas pra me levar nos restaurantes japoneses, principalmente, nunca tinha. Mas tudo que a gente, com o tempo, vai relevando. O José Gabriel perguntou aqui, foi difícil ou é difícil se acostumar com a coleção do seu marido? Não. Pra mim já é uma coisa muito normal. Na verdade, aqui na nossa casa, quando vem alguém visitar, né, antes da pandemia e tal, o pessoal vinha aqui em casa, eles ficavam fissurados com o quarto dele, até porque é muito organizado, é muito limpo. Eu, particularmente, não limpo, tá, gente? Ele que limpa tudo o quarto dele, não põe a mão em nada aqui. É verdade. Então, pessoal, quando vem aqui é onde eles mais gostam de ver, de conhecer, porque é diferente, né? Como foi descobrir que seu marido tinha quase uma biblioteca de quadrinhos em casa? Uma pergunta do Tiago Júnior. Quando a gente começou a namorar, eu não conhecia muito bem esse mundo dos quadrinhos, né? Achava estranho, aí todo mundo falava, ah, seu namorado gosta de revistinha. Falavam que ele gostava de revistinha. Mas a gente acostuma com o tempo. Às vezes eu falo, tipo, ah, meu marido é colecionador de mangá e todo mundo fica, o que é mangá? Mas no começo eu também nem sabia o que era. Hoje em dia pra mim já é normal. Mas tem muita gente que nem sabe, né, o que é. Na verdade, quando a gente começou, a gente tá junto há quase 11 anos, ou mais de 11 anos? Há quase 11 anos. Há quase 11 anos eu não tinha essa coleção. Quer dizer, eu tinha, mas não era tão grande como era hoje, né? Pessoal, tem muitas perguntas aqui que são bem próximas. Umas às outras, algumas ela já respondeu de alguma certa forma. Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer uma seleção. Eu vou ler com calma, são mais de 60 perguntas aqui. É muita coisa. Então eu vou fazer uma seleção. A gente faz um outro vídeo, uma parte 2. E se vocês quiserem, pode continuar mandando mais perguntas aqui, que eu vou tentar separar as perguntas certinho. Pessoal, na verdade o foco desse vídeo foi trazer a visão de uma pessoa que não gosta de quadrinhos, que está junto com uma pessoa que gosta de quadrinhos. Porque eu percebo que tem muitas pessoas que não entendem muito bem como que funciona esse lance do colecionismo. Algumas pessoas não entendem o lado do seu parceiro que gosta de quadrinhos. Ou outras coisas também que são objetos colecionáveis. E quem gosta, tem isso como hobby, tem isso como vício. Mas eu acho que eu sei separar muito bem as coisas do nosso relacionamento com os quadrinhos. E eu não faço loucuras, tá? Então por isso que talvez a gente se dá tão bem com essa coisa do colecionismo, dos meus quadrinhos, etc. E mulheres, pra vocês que são casadas com colecionadores, do mesmo jeito que vocês gostam de comprar roupa, maquiagem, de fazer o cabelo, eles gostam disso também. Então do mesmo jeito que você vive no seu mundo, deixa ele viver o mundo dele. Não proíba nem nada, porque o seu relacionamento só vai por água abaixo. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, se inscreva no canal, comentem o que vocês acharam sobre isso, sobre a visão dela, por exemplo, de não gostar de quadrinhos. Do mesmo jeito que eu gosto, ela não gosta e a gente se respeita da mesma forma, né? Comentem o que vocês acharam desse vídeo e é isso aí. É isso aí. Na verdade, gente, eu acho que não gostar é uma palavra muito forte. Eu não curto ler, mas não tenho nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. Fomos, né?